Luz no meu braço, meu amigo Dionísio Costa e Amaro Pérez Música Só que eu me esqueço em função da vida E dizer que a vida pra mim é você Já bate comigo e me faz uma fala Me alcance uma manga que eu vou te dizer Dei pelo mundo sem saber amar Mas ao te contrário eu não amei ninguém Se acaso eu vou te contigo, perdoe Pois sou a pessoa que mais te quer bem Minha confidente, amiga e parceira Me acompanhei, amor de verdade Luz no meu rosto, a minha querência Da minha existência, da felicidade Minha confidente, amiga e parceira Me acompanhei, amor de verdade Luz no meu rosto, a minha querência Da minha existência, da felicidade A gente não sabe da vida lá adiante Mas acho importante pensar no reposto Por isso me aparto em teu nosso abraço É tudo o que faço, só penso nós dois Na tema que eu voto junto à saudade Que a felicidade é estar aqui O amor não oferece, mas tenho juízo É tudo o que preciso, é encontro em ti Minha confidente, amiga e parceira Me acompanhei, amor de verdade É Deus no meu rosto, a minha querência Da minha existência, da felicidade Minha confidente, amiga e parceira Me acompanhei, amor de verdade É Deus no meu rosto, a minha querência Da minha existência, da felicidade Minha confidente, amiga e parceira